Meio dia e cinquenta e oito minutos ao vivo com o Bande Cidade até duas e meia da tarde. Até as duas e meia você segue com a gente aqui no Bande Cidade participando no 99561013. Já já tem a primeira edição do Você na Bande e você de mineiros também. Manda a hashtag ExpoMineiros, hashtag Bande Cidade Interior. Daqui a pouco tem o sorteio de dois pares de ingresso para o Rancho no Triago, front stage, lugar com visão privilegiada do palco. Vai estar bem pertinho da nossa equipe lá sempre, vai estar também com banheiro exclusivo, vai ter bar exclusivo e ainda vai ter shows exclusivos após as atrações do palco principal. Ou seja, é lugar VIP para você ir. E por nossa conta, válido para o show de sábado, Guilherme Santiago e Denis DJ. Quer? Manda aí então, hashtag Bande Cidade Interior, hashtag ExpoMineiros, nome completo e o seu bairro aí na cidade de Mineiros. Fala aí Mineiros, em breve vamos estar com uma super sede, você que vai lá no IP Shopping, já deve ver lá toda a nossa arte no paredão onde vai ser a Bande aí na cidade de Mineiros. Nós vamos estar bem instalados dentro do Shopping IP com uma estrutura feita para você, por você e com você de Mineiros, com muita coisa boa, muitas novidades vindo por aí, tá bom? Você de Mineiros também vai ter um pouquinho do que é a TV Sucesso Bande aí dentro do IP Shopping. Em breve tem novidades para vocês, tá? Olha, daqui a pouco também tem um quadro de olho na política. A gente trouxe cinco entrevistas com os pré-candidatos, algumas bem polêmicas, que repercutiram bastante e hoje nós vamos trazer o analista político Bruno Marques para poder falar sobre essas cinco entrevistas. O que é que cada uma pode representar? Quais são os pontos que os pré-candidatos já apontaram? E pode trazer aí pontos favoráveis a eles ou negativos neste pleito, nessa corrida, até as eleições do dia 6 de outubro. Ou no meio do caminho, um desses pré-candidatos pode desistir da candidatura, da pré-candidatura. Vamos abordar isso daqui a pouco com o Bruno Marques, analista político, com a gente aqui no Bande Cidade, tá bom? Produtores rurais tiveram um prejuízo em negócio realizado com o corretor de grãos. Nove pessoas já registraram um boletim de ocorrência até o momento. Fecha comigo porque o corretor que a gente está falando está sendo investigado pela polícia por estelionato e está desaparecido desde quando as denúncias vieram à tona. A gente vai trazer agora a reportagem feita pela Ana Paula Azevedo, que ouviu o delegado do caso na tela do Bande Cidade. O corretor de grãos está sendo investigado por estelionato. Nove pessoas que fizeram negócios com suspeito registraram um boletim de ocorrência depois que ele sumiu. Em um suposto e-mail enviado pelo corretor na semana passada, ele disse que está difícil voltar para Rio Verde e que está recebendo ameaças e que teme pela vida da família. Em um outro trecho, ele disse que vai pagar a dívida e que foi embora da cidade para buscar soluções. Ainda não é possível saber o valor exato do prejuízo, porque alguns contratos negociados com o corretor de grãos ainda não venceram. O que chegou para nós é que as compras de grãos eram feitas a prazo. E, ao que tudo indica, inclusive por informações trazidas pelas próprias vítimas, é que essa era uma prática comum. Então, o corretor de grãos adquire os grãos para pagar posteriormente, faz a venda e depois honra com o contrato. E o que aconteceu foi que alguns contratos foram vencendo e não houve o pagamento. As vítimas não quiseram gravar a entrevista, mas uma delas disse que o corretor de grãos atuava na região desde 2018 e fazia negócios com ele há quatro anos, e que nunca teve problemas. Nas redes sociais, o corretor ostentava uma vida luxuosa, com viagens internacionais. A polícia já sabe que ele saiu do Brasil. E as investigações continuam. As investigações ainda nós podemos considerar que está no início, né? Então, nós ainda nem reunimos todas as informações suficientes sobre o caso para que a gente possa ter um panorama geral. E assim que nós conseguirmos essas informações, certamente nós faremos uma coletiva de imprensa para passar as informações para todos. Esse advogado disse que o cliente dele, vítima do corretor, está tendo que vender bens para arcar com os prejuízos causados pelo suspeito. Ele firmou um contrato de compra e venda futura de soja e os contratos, somando a somatória total dos contratos, totalizam três milhões e meio de reais. E no caso, na segunda-feira, ele perdeu o contato com o proprietário. E na quarta-feira mesmo, a gente teve essas informações de que ele teria quebrado e não mais respondeu ninguém, respondeu nenhum cliente dele do armazém. É, tem algumas divergências que vão surgindo em relação a valores. Mas o que a gente percebe aí é que essas pessoas que foram possíveis vítimas, elas estão tentando procurar ali o ressarcimento. Se isso vai acontecer ou não, só o tempo vai poder dizer. Agora, em relação à questão desse corretor estar desaparecido, alguns utilizaram o termo foragido, que é errado, né, gente? Ele não tem pedido de prisão. A polícia não tem nenhum pedido de prisão para ele. Então, ele não é foragido. Essa é uma questão muito fácil de entender. Ele simplesmente saiu da cidade. Aí, é uma outra questão que a polícia vai investigar. Ele saiu, fugiu, qual que é a realidade dos fatos? Nós entramos em contato com a defesa do investigado, que, através de nota, se posicionou. A assessoria jurídica de Vinícius tomou conhecimento dos fatos, bem como do inquérito policial, equivocadamente instaurado, segundo a nota, e passa agora aos esclarecimentos. De plano, impede consignar que todas as notícias levadas ao conhecimento da autoridade policial e trazidas a público pela mídia tratam-se de narrativas deturpadas e de falsas imputações produzidas por pessoas que buscam obscurecer a realidade. A assessoria jurídica de Vinícius assevera que todas essas narrativas deturpadas serão objeto de representação por calúnia e todas as pessoas que postularam pretensões infundadas perante a autoridade policial serão processadas e responsabilizadas por todos os danos causados à sua imagem. Vinícius, ressalta-se, não aplicou qualquer golpe na monta de R$ 400 milhões, nem tampouco praticou crime de estelionato. Isso é a nota, viu, gente? Conforme é de conhecimento notório, inclusive de todos os produtores e fornecedores da região, Vinícius atua no mercado de grãos há mais de 10 anos e nunca constituiu qualquer dívida que não honrasse. Ao reverso, todos os projetos comerciais concretizados por Vinícius foram exitosos e muitos de seus parceiros e fornecedores lucraram cifras relevantes por meio de sua assessoria, gerando, inclusive, prejuízos a Vinícius. Em nenhum momento no curso da relação com parceiros, investidores, fornecedores ou clientes, houve qualquer manipulação ou atitude por parte de Vinícius que acenasse suposta conduta típica de estelionato. Não se deve ouvidar que o crime de estelionato exige o elemento dolo e se caracteriza pelo ato do agente de induzir a vítima ao erro mediante artifício ou ardil para obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, o que não se observa nessa hipótese. Vinícius, a Severice nunca se utilizou de artifício árdio ou de fraude para obter vantagem indevida. Ao contrário do que noticiado por estes caluniadores, Vinícius há muito atua no ramo de comercialização de grãos e sua empresa encontra-se, até então, consolidada com estrutura física, financeira e organizacional em pleno funcionamento. O equívoco no planejamento estratégico, bem como no planejamento financeiro, somado às variações e imprevistos mercadológicos, não se traduz no tipo penal do artigo 171. E se assim não fosse, todas as empresas nacionais que percorrem por problemas de planejamento estratégico e planejamento financeiro seriam investigadas e acusadas por crime de estelionato. Quanto empresários brasileiros não transcorreram por problemas de planejamento financeiro e, lamentavelmente, foram obrigados à recuperação judicial ou até mesmo induzidos à falência. Tais situações jurídicas, longe disso, estão de se caracterizar como crime de estelionato. Portanto, sem prejuízo de acusações daqueles que noticiaram falsamente contra Vinícius serem levianas e caluniosas, a autoridade policial determinou a abertura de inquérito indevidamente porque o histórico e o contexto dos fatos não se traduz em ocorrência de delitos. Portanto, ao menos desproporcional, a posição da autoridade policial sobre o caso impede consignar que todos os fatos narrados nas notícias veiculadas são falsos. Vinícius sequer possui contratos ou endividamento na monta de R$ 400 milhões. Seus contratos vigentes ressalta-se de aproximam-se de R$ 80 milhões. Ao menos 80% destes contratos sequer se venceram. Portanto, não há que se falar em golpe. E mesmo que eventualmente a Total Grãos não obtenha êxito em honrar seus compromissos no prazo acordado, buscará ela meios para recuperação e endividamento e equívoco e planejamento financeiro não se caracterizam como crime. A nota ressalta ainda que Vinícius sofreu e vem sofrendo ameaças contra si e a sua família em decorrência de falsas notícias veiculadas e por tal motivo buscou evitar a sua exposição e a exposição da família. Contudo, Vinícius não se esquiva de suas obrigações comerciais e vem gradativamente contando todos, contactando todos os parceiros e fornecedores para esclarecer sobre os fatos e soluções. A nota também complementa que Vinícius não é foragido. Ao contrário do que falsamente noticiam, Vinícius também se afastou da exposição para procurar melhor solução e assessoria técnica, porque perseguido e ameaçado em sua integridade acaba prejudicando. Por fim, em momento próximo e oportuno, será apresentado o eventual plano de recuperação, bem como representados criminalmente os caloneadores que bradaram falsamente contra Vinícius. finaliza a nota do setor de defesa do corretor Vinícius. É o direito da defesa de se pronunciar a respeito do caso, é o direito das pessoas que se sentem prejudicadas procurarem os seus direitos e quem vai poder averiguar se tudo isso é golpe ou não é, é a força policial, é a polícia civil que tem o poder de investigação e ela que vai confirmar se existe ou não o crime de estelionato. Claro que a defesa ali caracteriza que não há crime de estelionato, dá ali os seus motivos e a polícia através das informações passadas por aqueles que se sentem que foram utilizados, que foram vítimas de golpes para que possa fazer toda a averiguação e identificar realmente o que aconteceu nessa história. Nós vamos seguir acompanhando este caso, lembrando que o doutor Márcio Marques que está acompanhando este caso, titulado Gepatri, teve várias situações semelhantes que ele conseguiu averiguar e não será essa diferente, tenho certeza disso, em breve vamos ter com certeza os desfechos dessa história e o que que realmente é esse assunto. Olha, daqui a pouco a gente vai trazer mais notícias para você no Bande Cidade, tem a sua participação também no Você na Bande. Agora, deixa eu convidar aqui para o nosso estúdio o nosso apresentador do Jogo Aberto Goiás, o Theo José que está por aqui, o Alessandro Siqueira também está, esse que passou na sua frente é o Alessandro Siqueira nosso integratista, mudando a posição. Vem para cá, Theo. Boa tarde, tudo bem, Omulo. Muito legal estar aqui com você, muito legal estar aqui conhecendo a nossa sede aqui em Rio Verde. Parabéns, belíssima sede, moderna, bem bacana, é um prazer enorme estar aqui com você no Bande Cidade. Bom demais ter você aqui com a gente, estava até conversando dos bastidores aqui agora, o Cário Tobias que faz o quadro de esporte ao final do programa comigo aqui todos os dias. a gente fez ontem um balanço do que que poderia ser os jogos do Brasileirão e aí todo mundo tem um palpite, né? Sempre acha que é isso, que é aquilo e eles estavam apostando na vitória do Flamengo ontem e o Flamengo foi surpreendido pela Juventude, né? Eles esqueceram que há 26 anos o Flamengo não ganha lá em Caxias, né? Lá em Caxias, né? Então esses tabus são para ser quebrados, mas uma marca que quando eu bati o olho eu falei, caramba, 26 anos e logo no começo do jogo saiu o gol do Flamengo, do Pedro. Aí eu falei, hoje será que eles vão quebrar? Que nada, veio a girada, né? Lá dentro é muito difícil, né? Muito difícil. Eu não sei o que acontece, mas o Juventude está crescendo, isso é claro, né? Isso é claro que ele está crescendo. Não é um time que vai disputar Libertadores, mas eu acho que é um time que do jeito... Meio de tabela, né? Vai ficar no meio da tabela, vai escapar do rebaixamento e aí é indício que de repente dois grandes podem cair para o próximo ano na Série B. E o que seria para a Série B muito bom, né? Sem dúvida, para a gente aqui na Band, de repente, para a gente aqui na Band, aliás, já fica o convite, no sábado, não o próximo, o outro, a gente tem aqui na TV Sucesso o jogo do Goiás contra a Chapecoense com exclusividade. Dia 13. Dia 6. E dia 14, a gente tem com exclusividade, é um domingo, a gente tem com exclusividade o Vila Nova contra o Havaí. Tudo aqui na TV Sucesso. Ó, dois goianos em campo. E você acredita até hoje nessa possibilidade da gente ter Goiás e Vila brigando por esse acesso? Ano passado o Vila teve ali com a faca com o queijo na mão, era só sentar e comer muito bem, né? Poderia receber até um vinho, mas aí na hora de sair para o abraço não deu conta. Esse ano você acha que dá para os dois goianos buscarem como foi no ano passado? Eu acho muito difícil os dois. E hoje na tabela o Vila Nova estaria na Série A, o Goiás não, mas eu acho que isso vai inverter, porque o Goiás tem dinheiro para investir e na janela que vai abrir no próximo dia 10, o Goiás vai investir. Eu não tenho nenhuma dúvida e precisa investir. E o Vila Nova não tem esse dinheiro. O Vila Nova está vivendo cambaleando. Não tem ninguém para investir, não tem nada disso. Como sempre, né? Como sempre. O Vila Nova o problema do Vila Nova é o dinheiro. Então eu acho que o time do Vila Nova é limitado. Apesar da posição que está hoje, eu acho um time limitado que perdeu dois jogadores agora para o prosseguimento, o Igor e o Todinho. Então o Igor principalmente é um jogador importantíssimo. Estava bem, né? O último jogo jogou bem, né? Importantíssimo. E eu não sei se eles vão conseguir substituir esses jogadores à altura. O Todinho tudo bem, o Todinho era uma opção, mas era um jogador importante também. É, o Vila talvez entre os 10 ali. São oito, de seis a oito semanas fora. Eu acho que o Vila fica ali entre os 10. Agora uma surpresa aí, surpresa negativa, está sendo até o momento, é o Santos, né? Começou ali embalado, disparou, veio para uma sequência muito ruim, conseguiu vencer o Goiás e agora vem de um empate contra o Mirasol. Não que o Mirasol não seja um adversário que esteja jogando bem, né? Porque ele vai com esse tempo desde o ano passado, faz boas campanhas e é muito bem treinado. Mas o Santos é cotado ali como o grande da Série B, o favoritão, né? É, começou muito bem a Série B, né? Terminou o Campeonato Paulista razoável, começou muito bem a Série B, mas agora caiu, vem numa sequência muito ruim e o Kaliri, o Kaliri está correndo o risco de perder o emprego. Eu achei que o Santos iria se classificar com uma certa facilidade, mas agora eu vejo que vai ter muita dificuldade. Porque a gente tem o América que tem uma excelente estrutura, eu acho que o América, com relação aos outros times, para mim é o que, uma das quatro vagas é a do América e o restante aí vem muita gente, né? O Goiás, o Santos, o time do... o Novo Horizontino. O Operário está surpreendendo, eles têm elenco, né? O Operário, o Operário eu vejo que é um Vila Nova com um pouquinho mais de dinheiro, mas é um time também interessante. O Goiás pega, o Havaí, o Havaí está passando por um processo, o Havaí sempre teve aqueles times mais velhos, né? Agora ele está passando por um processo de rejuvenescimento e eu acho que o Havaí também briga. E o Goiás pega o Operário e lá, não agora, na outra semana, no dia 6, 7, 8, no dia 9. Lá em... Lá no... Lá em Ponta Grossa. Ponta Grossa. O jogo do Havaí contra o América Mineiro, eu assisti a esse jogo, o Havaí começou muito bem, né? Incrível. A coisa de futebol é tão estranha, né? O Havaí estava jogando melhor quando ele estava 11x11 do que quando teve o jogador do América Mineiro expulso. E aí, depois que teve o jogador expulso, o América parece que deu uma controlada na partida, né? E o Havaí, um técnico que costuma dar certo na região sul do país, né? Que é o Gilmar Dalpoza. Sim, sim. O Gilmar chegou, o Havaí estava mais ou menos, o Gilmar chegou aí e já arrumou o time. E o Havaí não tem esse dinheiro, mas é um time equilibrado. E eu acho que isso, eu estou falando muito de dinheiro porque eu acho que isso é muito importante na Série B. Porque quando vai chegando na reta final da Série B, a gente sabe que os jogadores que estão na Série B, a grande maioria, sabem que de repente eles vão embora. Acabou a Série B, vão embora. Aí eles começam a pensar no dinheiro. E aí você tem que ter o bicho. A premiação. Que lembre o Vila da época de Alex Oliveira, Max, Osmar, né? Exatamente. O Vila sempre quando chega no final da temporada está sem dinheiro para buscar essa vaga na Série A, né? Agora até falando desse assunto, será que faltou isso o ano passado no Vila? Pode explicar aquele jogo contra o ABC? Porque parece que você não acha muitas explicações para aquele jogo. O lado do ABC ele sabe, teve muito dinheiro, né? Sim, teve a mala preta para o ABC, a mala branca, né? A mala branca para o ABC. O Vila Nova pode ter faltado dinheiro, mas eu acho que faltou, eles estavam acreditando muito, eu acho que faltou ali dentro do vestiário ou o treinador, o próprio presidente, ali não tem esse papo. de uma final, né? Entraram parecendo que era mais um jogo, né? É, porque caramba, o jogo, a vaga estava garantida. Eu acho que essa, na história do Vila Nova, eu colocaria como uma das maiores decepções na história do Vila Nova. Eu mesmo acreditava que o Vila ia subir, seria muito legal a gente ter dois times na Série A, né? Eu também. Eu acho que isso faria o Goiás até crescer um pouco mais. Com certeza, a pressão sobre eles seria bem maior, né? Sem dúvida. Vê ali os dois rivais na Série A. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. O Goiás, o Atlético incomoda, mas o Vila Nova incomoda muito mais. A rivalidade ainda é maior. Bem maior, bem maior. Agora a gente está vendo aí essa disputa lá embaixo na Série A, você falou de termos times grandes na rebaixada, né? E hoje a gente tem times grandes demais, porque a gente tem um Fluminense campeão da Libertadores da América, temos um Grêmio também forte em Libertadores, um time que está aí nos últimos anos competindo por títulos, tem um elenco bom, um bom treinador que a gente viu ontem contra o Atlético Goianiense. Temos um Corinthians, temos um Vasco ali na beira. Quem desses aí, Theo? O que você acha que pode cair para a Série B de melhor? Eu, me desculpe os torcedores do Corinthians, mas o Corinthians está numa bagunça danada, né? Os bastidores. Total, total. Lembra a MSI, né? Um pouquinho daquilo. Exatamente, exatamente. É um time que não tem dinheiro para investimento, um time que não tem credibilidade no mercado, então vai atrás de um jogador, o jogador tem uma proposta do Cruzeiro e do Corinthians. Ele fala, poxa, o Corinthians de repente é um time de maior torcida, mas no Cruzeiro eu tenho certeza que eu vou ter melhores condições de trabalhar. E você falou dos times grandes, eu estava fazendo a conta ontem, são seis Libertadores da América no rebaixamento e treze campeonatos brasileiros dentro do rebaixamento. É uma coisa inédita. Eu acho que dois grandes caem. Desses aí, eu vejo o Corinthians numa situação bem complicada e um time do Fluminense que de repente vai com o Marcão até o final, mas é um time velho. É um time velho e é um time que vai cambalear a partir de agora porque a gente tem nesse ano, por causa de Copa América, eliminatórias... Mais curtos. Exatamente, eles vão jogar mais vezes. E isso aí vai fazer muita diferença para o Fluminense. lesões, então nem se fala para o jogador. Nem se fala. Já estão aparecendo, né? É, e uma coisa diferente, porque a gente está aqui caminhando para a décima, algumas décima primeira rodada e a gente sempre tem aquele negócio de estar começando o campeonato, vai reagir. Está começando o campeonato, vai reagir. Mas rodada após rodada, a gente está vendo os grandes sendo parados para os pequenos, teoricamente pequenos. A gente viu um Atlético ir lá e parar o Fluminense, virar o jogo e ganhar. Viu o próprio Juventude parar a equipe do Fluminense também e outros resultados aí surpreendentes, né? Envolvendo os grandes. E isso parece que não está sendo uma coisa afastada, está sendo uma coisa com rotina toda rodada. Toda rodada. Olha, você pega Cuiabá, Criciúma e o Juventude, muita gente no início do campeonato, esses três vão cair. Na zona. O Criciúma está muito bem. E dois jogos a menos, né? Dois jogos a menos. O Cuiabá começou mal e começa agora uma recuperação. E a gente pega o Juventude e fazendo um bom campeonato, crescendo nesse momento. Então, ali embaixo, hoje, se o Fluminense ganhar, o Fluminense ainda não sai do rebaixamento. Então, esse é um ponto também que pega. Fala, pô, o Fluminense está lá por acaso. Não, não é por acaso. O Atlético hoje, dependendo do resultado do Vitória, se o Vitória ganhar, o Atlético entra no rebaixamento. Mas eu vejo que o Vitória, Atlético... E aí a gente pode colocar o Cuiabá, de repente, disputam duas vagas. E os grandes disputam outras duas vagas. Aí você fala, quem? O Grêmio tem jogo a menos. Mas não está correspondendo. Ontem, se a gente for analisar o jogo do Atlético, o Atlético merecia vencer ontem. Mais uma vez, merecia vencer e não desceu. Agora, para mim, eu estou sentindo decepcionado com o Emiliano Rodrigues, atacante uruguai, que para mim é um bom jogador. Ele é aquele raçudo, não é tecnicamente muito bom, mas é aquele que tem muito desempenho, muita vontade e uma boa finalização. Só que ele não está tendo a sorte da bola entrar para levantar a autoestima. Porque, às vezes, é uma coisa que muita gente não entende. O atacante, quando ele está naquela situação, que não consegue fazer gol, pesa muito. É o lado que, quando não faz gol, perde a confiança e, quando faz gol, está com a confiança lá em cima. Eu concordo com você. Agora, o atleta tem que resolver logo quem é o próximo treinador. Eu ainda aposto no Wagner Mancini. Ontem, eu tive contato com o Wagner Mancini e com o próprio Adson Batista. eu falei aqui no Jogo Aberto, que sempre está o meio-dia aqui na TV Sucesso Band. E, lógico, que o Wagner Mancini tinha acabado de sair do Ceará. Ele virou e falou assim, não, acabei de sair, ninguém me procurou, mas a sua cidade é muito boa, hein? Então, quer dizer, já deu uma dica que pode vir. E aí, o Adson, abertamente, ele falou, o problema do Wagner Mancini seria um ótimo nome, mas o problema é que ele tem uma comissão que ele traz com ele. São três profissionais. E aqui no Atlético a gente já tem. Então, é muita gente para vir junto com o Wagner Mancini. Mas nada que não possa, de repente, ter um acerto. Olha, em vez de três, leva dois. Hoje, eu vejo o Wagner Mancini como o nome mais forte para assumir o Atlético. Eu, de certa forma, me surpreendi um pouquinho porque nos anos que eu estava em Goiânia como repórter esportivo setorista do Atlético, a gente vê um torcedor do Atlético que ele é um torcedor que cobra demais, é exigente que levou de extremo. É duas partidas sem ganhar e cobra demais. E o Wagner Mancini quando deixou o Atlético deixou no meio do caminho, né? E isso acabou magoando muito o torcedor. Eu pensei assim, o torcedor vai estar revoltado. Só que assistindo agora há pouco o jogo aberto, a Tandara fez uma entrevista com os torcedores e quase todos citando o nome do Wagner. A gente vê isso na mídia social. Os torcedores do Atlético, eles não queriam a saída do Jair Ventura. Eu também não. Eu acho que o Adson também acho que não. Se precipitou. O Adson cobrava. Eu falei para ele, para mim tinha que sair. É porque vocês não sabem o que acontece aqui nos bastidores. É, eu estava tranquilo. Outra coisa, eu tenho uma ótima multa, sabe? O Atlético vai gastar uma grana com o Jair Ventura. Lógico que vai parcelar, mas vai gastar uma grana. Mas os torcedores, eles querem o Mancini. Hoje eu vejo que o Mancini, você fala, ah, quem? Vi muita gente perguntando lá em Goiânia sobre o Kuka. O Kuka não vem para o Atlético. O Kuka não vem. O Kuka vai tirar um tempinho aí e vai querer um time grande. O Kuka não vai querer entrar num time só para manter. E não parece ser um treinador de ficar mais três meses mais. Ele parece que quer coisas curtas. E aí, assim, saiu muito queimado. Não sei se você chegou a ver as entrevistas do Thiago Heleno, dos jogadores ontem do Atlético Paranaense. Nas Isavenças ali. Sim, ele saiu muito queimado. Eu acho que o Kuka vai precisar, por exemplo, de um Cruzeiro, do Corinthians bancar. Ah, o Kuka. Então o Kuka não vem para o Atlético. Mas o Wagner Mancini, eu acho que pode desembarcar. Até amanhã, eu acho que o nome dele pode ser confirmado. Nesse momento aí, com o carro andando na situação que está o Atlético hoje, trazer um técnico estrangeiro como cogitou o Adson Batista, você acha que seria perigoso? Eu iria... Adaptação, preparação? É perigoso, porque vai ter de conhecer o futebol brasileiro. A gente está vendo aí no Subeldia, o técnico do São Paulo, que eu vi essa semana uma reportagem na Folha dizendo que a diretoria teve que sentar com ele numa sala e falar cara, o Campeonato Brasileiro é isso aqui, ó. Sabe, você está querendo poupar nesses jogos? Não pode poupar nesses jogos. Cada jogo é a final. E você está na Libertadores, você está na Copa do Brasil, então é difícil. E para entender o estrangeiro, entender isso, é mais difícil. E não vai conhecer o time do Atlético. Eu não traria um estrangeiro, não. Ah, estrangeiro. Cara, tem gente boa aqui. Não precisa de estrangeiro. É. E ontem eu ouvi, tem algo na própria Interesse para Tandara Reis, o pessoal falando assim, Fernando Diniz. O pessoal souber quanto o Fernando Diniz ganha, nunca que o Adson Batista pagaria. Ah, e o Atlético Paranaense já fez a proposta para o Fernando Diniz. É um time mais estruturado, um time que vai brigar por coisas maiores do que o próprio Atlético Dragão do Brasil. E ele falou que não quer. Ele quer um tempo agora para dar uma esfriada de cabeça. E a entrevista dele ontem, ele chorou durante a entrevista explicando a situação no Fluminense. Ele está precisando realmente de férias. O Fernando Diniz é meio doido, né? Então, ele está precisando esfriar a cabeça, ficar na boa. Eu acho que ele vai ficar em um mês, um mês e meio parado. Não sei se... E também acho que não viria para o Atlético, não. Eu lembro de fazer um jogo do outro doido, que era o Agel Fux. Sim. É na série... Não me engano, na série C ou série B, não sei, que eu fiz um jogo dele em Goiânia. E ele queria bater até na imprensa. Ele é totalmente esnoteado, né? Ele é desequilibrado. Aí, cadê o Agel Fux? Sumiu. Ninguém escuta falar dele hoje. Ele está na série C, parece. Ele andou pelo Nordeste na série C, andou pelo Nordeste na série D. Eu não sei realmente onde está o Agel, não. Mas é um treinador que perdeu totalmente o espaço em clubes maiores, né? Ô, Theo, para finalizar com você, Wagner Mancini poderia substituir aí o Jair Venturi que você falou. É mais técnico? Não. É um técnico bom... Mesmo tamanho ou menor? Mas você pega... Eu não tenho aqui de cabeça, mas você que está nos assistindo, ele deve ter sete rebaixamentos na carreira dele. Vitória, Botafogo... É o técnico que tem mais rebaixamentos, né? Eu lembro do Vitória e Botafogo. Eu acho que são sete rebaixamentos do Wagner Mancini, mas é um bom treinador. E eu acho que é um treinador que já conhece o Adson. Isso é importante, porque não é fácil trabalhar com o Adson. Não. Não é qualquer um que aguenta, vamos dizer assim, o Adson. Então, é difícil. O Jair já estava acostumado. O Jair é um amigo meu. E eu conversava com o Jair, e o Jair falava, não, deixa ele falar, está tudo tranquilo. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Eu já conheço o Jair Ventura. Então, tem esse problema. Mas eu vejo, eu se fosse o Adson, eu corria forte para tentar fechar com o Wagner Mancini, mesmo ele trazendo a comissão técnica dele. Porque o Atlético não tem muito tempo, não. O Atlético, você viu os próximos jogos, é só pedreira. e tem jogos fora, pedreira. Então, vai pegar agora o Galo. Dois jogos fora, né? Vai pegar o Galo agora. Atlético Nele e Bragantino, que são os dois times da ponta. Difícil, difícil. Então, eu resolveria essa situação rapidamente. E só para não passar a informação em branco, o Agel Fox está no Caxias. O cara não passou aqui no ponto? Ele está no Caxias. Eu ia chutar o Caxias, porque o Marcelo Segurado, que era o diretor de futebol do Goiás, ele passou pelo Caxias e ele gostava do Agel. Então, eu ia chutar o Caxias, mas não deve estar lá mais, não. Então, ele está no Caxias. Um perfil que adapta mais, um perfil gaúcho, futebol gaúcho, mais severo. Mas eu não queria agir ao Fux no meu time, não. A não ser que seja para três jogos finais, precisa bombar, né? É. Ó, antes de liberar você, mais tarde, está pronto? Pronto. Vamos lá. Já pegou a bota, chapéu? Já, já estamos até prontos. Aliás, a gente vai estar lá no palco, vamos estar juntos, hoje na abertura da exposição em Mineiros. E tem muitos brindes. A galera que vai estar lá com a gente, tem muitos brindes. Acho que vai ser uma... É uma festa muito bonita e a gente tem aí o prazer de estar representando a TV Sucesso hoje, lá em Mineiros, fazendo essa festa junto com o pessoal de Mineiros e o pessoal que vem de fora. Então, pronto. E perguntar se você vai cantar, antes da manu batidão. Não, eu não canto. Eu não canto. Eu não canto nem danço. Mas já animei muita festa, inclusive aqui em Rio Verde. Vou lembrar um pouquinho da minha época de rádio, de rádio Araguaia. É bom demais, né? Téo, obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço. Sucesso lá no Jogo Aberto. Sucesso para vocês e parabéns pela sede. Fico orgulhoso de ver a TV Sucesso com uma sede tão bonita como essa aqui de Rio Verde. Tá certo. No dia do jogo que a gente vai transmitir aqui da Série B, faz uma chamadinha para a gente chamar o pessoal aqui para assistir também. Pode deixar. Combinado. Obrigado, Téo José. Valeu, valeu abração, gente. Valeu, Téo. Valeu, sucesso. Você criou o Rony Rusco do meu melhor time do Brasil que é o Palmeiras. Vamos lá, vamos juntos. Valeu, Téo José. Ó, você flamenguista que ficou secando o meu Palmeiras esqueceu de avisar para o seu time não perder, né? Porque o Flamengo perdeu também. Então hoje não aceita desvação de flamenguista. Estou aceitando o torcedor do Atlético, o primeiro do Bahia, né? E se muito, muito do torcedor do Cruzeiro. Olha, daqui a pouco tem o quadro de olho na política com o Bruno Marques, análise das cinco entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Rio Verde. Já já a gente traz para você aqui no Bande Cidade. Bora continuar agora trazendo um caso que aconteceu aqui no estado de Goiás e chamou a atenção do Brasil inteiro. O advogado suspeito de assassinar o colega Hans Brasiel da Silva Chaves em 2020 foi preso aqui em Rio Verde na noite de ontem. Ele estava foragido e foi encontrado após uma operação da Polícia Civil e da Polícia Penal. O Paulo Vitor Fagundes volta ao vivo comigo agora para trazer mais informações dessa prisão que aconteceu ontem à noite aqui na cidade que chama a atenção é que ele já está condenado, né Paulo? Estava na unidade prisional especial por ser advogado porém fugiu e agora está preso e vai para uma outra unidade, né? Exatamente isso, viu Romulo? O advogado Adelúcio Lima Melo estava foragido ali há cerca de quase uma semana desde que ele fugiu da unidade prisional da cidade de Goiânia no último domingo, viu? Este homem foi recapturado pela Polícia Penal e pela Polícia Civil aqui da cidade de Rio Verde na noite de ontem em um parque aqui da cidade, viu? Ele foi condenado a 27 anos de prisão pelo homicídio de Hans Brasiel da Silva Chaves em fevereiro de 2020. As investigações na época apontaram que o crime teria acontecido por conta de uma desavença que o Adelúcio teria com o Hans na cidade de Aruanã por conta de desavenças por clientes, né? Que eles tinham ali na região uma vez em que o Hans também era um advogado assim como o Adelúcio. Adelúcio teria se aproveitado ali de um momento de distração de policiais penais da unidade prisional da cidade de Goiânia e teria conseguido fugir vindo aqui para a cidade de Rio Verde onde ele foi detido. Além de Adelúcio outros dois homens também foram condenados pelo crime há 15 e 16 anos de prisão por participação neste crime que como você disse chamou a atenção não só do estado de Goiás mas sim de todo o país devido à brutalidade deste crime. Este homem então foi detido aqui na cidade de Rio Verde e agora deve cumprir ou deve continuar cumprindo ali a sua pena de 27 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado do advogado Hans Brasiel da Silva Chaves morto a tiros na cidade de Aruanã em fevereiro de 2020. Romulo, volto com você aí no estúdio. Obrigado Paulo Vitor pelas informações fugiu né na hora de matar é macho é macho demais da conta mata que é uma beleza aí na hora de pagar a conta da dívida não quer não quer independente de quem seja pode ser advogado pode ser médico pode ser jornalista pode ser policial pode ser o que for cometer o crime tem que pagar por ele é simples assim. Olha a gente continua com o Bande Cidade agora trazendo um recado pra lá de especial pra quem quer trocar o sofá quem quer trocar a mobília de casa é o guarda-roupa é a mesa é tudo que precisa pra você mudar a sua casa e deixar ainda mais charmosa a Real Móveis vai te ajudar é o Arraiá da Real Móveis que já está rolando Mês de junho tem Arraiá de ofertas aqui na Real Móveis e quem ganha o presente é você é um desfile de ofertas olha só a primeira fogão com top 5 bocas só 10 vezes de 69,90 e tem ainda um super balcão para cozinha ou gabinete em 10 vezes de 39,99 e detalhe entrega e montagem grátis na sessão de estofados também tem promoção sofá 2 e 3 lugares a partir de 10 vezes de 219,99 e tem super painel de TV para TV de até 49 polegadas por 10 vezes de 37,99 ah e tudo isso com entrega e montagem grátis vem pro Arraiá de ofertas da Real Móveis Avenida 77 Baio Popular Real Móveis o Arraiá aqui é dos preços baixos Real Móveis dois endereços no bairro Popular e no Parque Bandeirantes corre pra loja e aproveita os melhores negócios Real Móveis a polícia militar prendeu uma mulher em Santo Antônio da Barra por furtar o estabelecimento em que ela trabalhava gente é uma coisa que eu fico pensando assim o que a pessoa pensa o que passa na cabeça cheio de câmeras lá onde ela trabalha e mesmo assim ela pegava o dinheiro escondia Caio Tobias vai trazer as informações vem cá comigo porque ele vai trazer os detalhes de como que essa mulher agia e o que chama a atenção é que as câmeras de segurança estão ali filmando tudo e mesmo assim foi um longo tempo né Caio boa tarde realmente Romulo mais uma vez boa tarde pra você boa tarde também pra quem está acompanhando o Bande Cidade Interior este caso aconteceu na cidade de Santo Antônio da Barra cerca aí de 40 quilômetros aqui de Rio Verde a polícia militar foi acionada na tarde de ontem pra poder comparecer em um supermercado da cidade e aí foi recebida pelo proprietário deste estabelecimento o homem então contou aos policiais que estavam monitorando a autora por cerca de 3 meses e que ela estaria furtando dinheiro do caixa do supermercado o proprietário então convidou os policiais a irem até a sala onde ficam ali as câmeras de segurança onde fica ali arquivado as imagens das câmeras de segurança e puderam ver são essas imagens que nós estamos vendo essa mulher então praticando este furto ela recebia dos clientes fingia que guardava ali no caixa e guardava ali na sua calça e também em um outro lugar ali que depois ela tomava posse desse dinheiro diante das imagens os policiais então convidaram essa mulher ali a se retirar do supermercado e indagaram ela perguntaram ela sobre a prática essa mulher então não ofereceu nenhuma resistência confessou aos policiais que estava realizando este tipo de furto há cerca de seis meses neste local e que no último mês se intensificou e que ela já teria furtado Rômulo R$ 1.600 somente nesse mês de junho e que na data de ontem ela já teria furtado R$ 300 do supermercado os policiais militares então pediram para que ela devolvesse o dinheiro ela retornou esses R$ 300 e assumiu também que na casa dela havia também uma quantia de R$ 107 oriundos de furto neste supermercado os policiais então se deslocaram até a residência dela identificaram este valor e restituíram o proprietário que teria furtado o restante da quantia cerca de R$ 1.193 ela disse que já teria gasto durante esse mês de junho e que por isso não era viável restituir este homem na data de ontem ela então após entregar esse dinheiro foi dado voz de prisão a ela e ela veio conduzida para a oitava da RP aqui de Rio Verde onde vai responder pelo crime de furto eu volto com você e no estúdio pouca coisa para poder trabalhar a cidade não é tão grande Santo Antônio da Barra deve ter poucas opções de trabalho e aí aqui tem suja a pessoa dessa tem que mudar da cidade agora se não ficar presa o que não deve acontecer não deve ficar presa a torta minha gravata aqui né se não ficar presa o que não deve acontecer ela ficar presa vai ter que arrumar outra cidade para viver infelizmente a pessoa não pensa antes de agir olha uma hora e trinta e seis minutos uma e trinta e seis estou esperando aqui seu whatsapp no 99561013 99561013 vou trazer um recado agora de como você vai trocar o seu carro vem pra cá cadê o Tiagão? traz o Tiagão aí que é hora de falar da Tiago Veículos o Tiagão está por aqui ainda não alguém chama o Tiagão lá pra mim? chama o Tiagão aí? Tiagão? alguém chama o Tiagão? o Tiagão está vindo aqui? é o pessoal chamou o Tiagão aqui mas esqueceu de trazer ele né daqui a pouco? então daqui a pouco a gente traz daqui a pouco a gente traz o Tiagão Veículos vamos pro intervalo depois do intervalo a gente volta com mais informações pra você aqui no Bando Cidade segura aí até já Tchau 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 Tchau